Será que dá para ficar rico com tokens BRC20? Essa é uma das perguntas que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos, principalmente lá nos meus stories lá no Instagram. Hoje eu vou estar falando para vocês, fazendo uma análise completa de um token BRC20, que é o brc20.com, e vou estar falando um pouco de o que está rolando nesse ecossistema que tem sido um dos movimentos mais falados no mercado cripto. E ainda, de bônus, eu vou estar mostrando para vocês como é que compra esse token, o brc20.com, na corretora Maxi. Então, se você quiser saber mais sobre o BRC20, sobre esses tokens, sobre a explosão que está sendo esses tokens, assista esse vídeo até o final, bora para cima. Antes de eu continuar, eu queria te pedir um favor, se você não está inscrito no canal, já vem aqui e inscreva-se. Aproveita também e já deixa aquele like, chega no like com tudo. E também, me fala aí nos comentários, já me fala a sugestão se você comprou algum token BRC20, se você gostou, qual token BRC20 você está gostando mais aí. Lembrando, lógico, que tudo isso é muito perigoso e muito arriscado. Está rolando uma onda muito forte, então, desses tokens BRC20, já tem tokens valorizando 3.000%, 4.000%. É um negócio muito forte, é uma coisa muito nova, começou a bombar no começo deste ano, começo de 2023. Começou com uma tecnologia nova que possibilitou criar tokens, NFTs dentro do Bitcoin, que chama-se inscriptions. As inscrições que foram feitas lá, começou com um movimento que chamava-se Ordinals. Segundo a história, o próprio Ordinals não queria que isso fosse para frente, mas ele mesmo foi surgindo, surgiu várias coleções de NFTs. Surgiu um dos tokens mais conhecidos, se chama Ordi. Já foi lançado até na Binance e está rolando todo o movimento em cima disso. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o BRC20.com, que é um token que veio para organizar as informações em torno do BRC20. Porque tem muita informação, tem muito token, e eu até fiz uma análise dela um tempo atrás, e não tinha muita informação, cara. Não tinha muita coisa para você falar, não tinha... Sabe, não tem site para você estudar. Então, a BRC20.com veio justamente para organizar essa informação, ia ter um site, categorizar, criar dashboards, criar modelos, até levar DeFi para o Bitcoin. E vou estar mostrando para vocês com mais detalhes agora. Para a gente ter uma noção do que está rolando nesse ecossistema, já são vários, vários projetos catalogados aqui no Coindieco. Ele tem uma categoria só de BRC20. Aqui você pode buscar depois, categoria BRC20. Hoje o projeto que tem a maior capitalização de mercado é o Word. Segundo lugar é a Multibit Mubi. Esses projetos, para a gente ter uma noção do que está forte, que essa Multibit, a Mubi, já está acumulando a valorização de 4.525% e 54% em menos de um ano. Em um ano, ele começou a subir bastante aqui, praticamente de um mês para cá, de novembro para cá, começou a valorizar bastante. O projeto é novo e veio aparecer há pouco tempo. Então, tem bastante. Esse projeto Word já consta até na Binance, já está rodando até na Binance. E hoje eu vou estar falando para vocês desse projeto aqui, o BRC20.com. Eu achei muito legal. É um projeto que está buscando ser uma solução tudo em um, né? First on win, tudo em um para o mercado dos BRC20. No mercado, eu tenho muitas dessas soluções aí, porque juntam tudo, então facilita. Principalmente porque os BRC20 não têm muita informação. Então, você tem que ter um lugar, um site, onde que eu entro para saber do BRC20? Você entra no CoinMarketCap e não tem informação direito. Você entra no CoinMarketCap e não tem informação direito. Então, é um site que quer juntar tudo, com uma carteira, uma ponte, né? Crosschain para você navegar entre tokens BRC20, para o Ethereum ou para outros blockchains. Multimint, então você pode mintar também. Marketplace para estar vendendo tokens e outros NFTs. staking e mais. Construa ferramentas poderosas para os BRC20, né? Com o BRC20.com API, para descobrir tendências de mintagem, né? De criação de tokens, tokens que estão em alta. Muito legal. Eles estão querendo também levar o DeFi para o Bitcoin, usando essa proposta aí do BRC20. Você pode fazer stake, né? Você já pode participar dos modelos que eles chamam de IFO, Initial Farming Offering. O modelo farmar é fazer stake, né? Você deixar o seu token ali fazendo stake e aí você pode concorrer a lançamento de projetos e ganhar tokens, tá? Então, é bem legal aí para você começar a estar utilizando. Está fazendo o roadmap do projeto. O projeto não tem muita informação. É assim, mas pelo menos dos BRC20 é uns que mais tem informação. Aqui tem um dashboard deles mostrando que são os tokens mais em alta e mais fortes, com maiores market cap. Segundo esse site, o token SATS tem um market cap maior do que o próprio ORD. Depois tem Hats, Fran, Track, Turch, .com, que é o deles. Redex, Nice, BTCs, Rope, CAS, Dove e por aí vai. Então, tem muitos tokens aqui. É um site que eu achei que tem mais informações até agora sobre os BRC20, tá bom? Trending, tendências, Hot Mints, né? Que é a mintagem de novos tokens. Alerta de baleias, né? Quem está comprando muito, quem está movimentando muitos tokens, não só comprando, vendendo, movimentando. E aí, Smart Money, um dinheiro inteligente aí que está entrando para esse movimento. Aqui eles têm algumas postagens no blog, não tem muita coisa ainda, tudo muito novo, né? Mas eles estão falando sobre os BRC20, BRC20.com, que é o site deles. Então, eles vão ser uma Launchpad também, vai estar lançando tokens aqui dentro. Aqui ele explica sobre o BRC20, é bem legal. Eu já fiz outras lives explicando sobre o que é BRC20, né? Mas é bem interessante. Então, é um ambiente que foi construído dentro do próprio Bitcoin, né? Utilizando a menor unidade do Bitcoin, que são os SATs. E aí, eles criam uma tecnologia, um método de inscrição, incluindo certos dados adicionais, né? Em formato de JavaScript, JavaScript Object Notation, JSON Data, que dá funcionalidades adicionais e a habilidade de criar tokens, mintando tokens e transferindo tokens entre os usuários. Quando eu falo tokens, também pode ser NFTs ou outras coisas. Mas tokens aí e NFTs. O Word foi o primeiro, o SATs também é o maior. E agora também tem esse .com, BRC20.com. Aqui vai estar falando como é que compra. Eu vou estar mostrando para vocês como é que compra esse token. Aí, fio, detalhes, algumas informações aí. Bem legal. É um movimento que está vindo muito forte. Eu acho bem perigoso, bem arriscado. Mas vamos colocar o pezinho aí para ver o que vai virar. Eu acho muito arriscado, tá? Você tem que entender o risco que você está correndo. Esse vídeo é mais um vídeo para estar mostrando para vocês como é que funciona e como é que compra, né? Aqui também tem um Twitter deles, né? Tem uma carteira chamada Ordinal Wallet. Que é uma carteira específica para você estar negociando isso. E aí dentro dessa carteira tem um movimento que você pode comprar aqui direto, né? Com SATs. Os SATs são as menores unidades de Satoshi, né? O Twitter deles já está crescendo bastante. 33 mil seguidores, né? Uma infraestrutura de BRC20. Aqui ele fala a questão de infraestrutura. Eu não sei se eles pensam em ser uma blockchain. Ou se eles são. Pode ser em algum momento queira ser, né? De uma forma geral. É para criar todo o ecossistema. Está na Rob. Está em outros lugares. Há Fios que estão rolando. Estão bem ativos aqui no Twitter. Está legalzinho. Está bem legal assim. Uma última postagem 10 horas atrás. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que faz para comprar esse token. Estou aqui no site já da Maxi. Vou fazer a compra aqui pela Maxi, né? Tem outros sites que você pode comprar esse token. BRC20. Você vai poder comprar na Bitget, na OKX. Nesses sites dele, na carteira deles. É na Unisats também, que é outro site. Vou mostrar aqui para vocês na Maxi. É um jeito bem fácil de comprar esse token e o BRC20. Então, a sigla dele é com, né? O nome é brc20.com. A sigla é o par dele com barra USDT. Eu vou estar mostrando aqui passo a passo. Eu, geralmente, quando eu vou fazer compra nesses sites, eu não gosto de comprar limite. O que é compra limite? Você vai e define ali o preço que você quer comprar, né? Qualquer preço, você vai lá e escolhe o preço. Ah, quero comprar mais barato, quero comprar mais caro. Eu gosto de chegar e já fazer a compra de uma vez. E eu que vou estar mostrando para vocês como é que faz essa compra. Então, eu vou comprar aqui. Vou comprar uma quantidade aqui só para mostrar para vocês como é que faz. Ele está chegando a R$3,70. Eu vou fazer a compra aqui, a quantidade máxima e mostrar para vocês como é que compra. Aqui eu já fiz a compra dele. Já está aqui na minha carteira. Já fiz a compra, realmente, é bem simples e bem fácil. Você pode fazer também pelo aplicativo. O token é o... Então, galera, como está rolando esse movimento muito forte, queria mostrar um pouco para vocês o que está rolando, como é que funciona, como é que compra. Lógico, isso aqui é muito arriscado. É muito perigoso, tá? Esses tokens BRC20 são muito perigosos. Mas é interessante ali você ter um pezinho ali para você ver o que está acontecendo. Até para você acompanhar. Porque pode ser um movimento que pode... Pode ser um movimento que pode dar problema, como também pode ser um movimento que pode crescer aí. Pode continuar crescendo. Então, quem quiser saber mais aí, eu vou deixar o link aqui na descrição desse BRC20.com, tá? Eu comprei na Maxi, mas você pode comprar em outras corretoras também. E se vocês quiserem saber mais, se quiser falar também nos comentários de outros tokens BRC20 que você gosta, que você gostou, que você gosta, você pode estar falando nos comentários aí. Então, até a próxima e tamo junto. Então, até a próxima e tamo junto.